Nossos vídeos tem caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. De rainha do cangáço a decapitada viva, hoje eu vou te contar os momentos finais da vida de uma das personagens mais controversas da história do Brasil. Sim, eu tô falando dela, Maria Bonita, mulher do Lampião. Mas pra isso eu preciso que tu ative o sininho e todas as notificações, deixa teu like e compartilha esse vídeo com um amigo. Mais conhecido como Maria Dedéia, tornou-se a primeira mulher da história do Brasil a viver como cangaceira. E após a sua morte, em 28 de julho de 1938, em decorrência de uma emboscada, ela passou a ser chamada de Maria Bonita, um dos nomes mais conhecidos da história brasileira. Maria Dedéia, como era chamada, rompeu com os padrões da sua época por ser considerada transgressora pra esse período. Aos 15 anos ela se casou com um primo, mas vivia infeliz e frustrada com a relação, conheceu o Lampião. E a partir daí, a sua vida mudou completamente. Antes de se envolver com o líder do Bano, Maria era dona de casa e em 1930 se tornou a primeira mulher da história a viver como cangaceira. Era diferente das outras, visto que ela entrou para o grupo de forma voluntária. A participação dela foi bem importante no sentido da figura feminina dentro do cangaço. Ela era vista como coadjugante, entretanto, Maria Bonita possuía grandes habilidades de liderança e sabia manusear muito bem armas de fogo. Tal fato a tornou uma das mulheres mais conhecidas e temidas da região. Bonita e atraente, ela tinha o costume de ir em casa usar seda e joias delicadas. Mas pra andar nas terras áridas do sertão nordestino, ela abandonava essas tradições e utilizava pontas feitas de pele de animais e roupas feitas de couro. Ao longo de seu relacionamento com Lampião, ela enfrentou inúmeros contratempos, como por exemplo, traições e uma gravidez repentina. Sua união teve fruto o nascimento de uma menina chamada Expedita Gomes de Oliveira Ferreira, que por conta das regras do cangaço, foi entregue a um fazendeiro local. Embora existisse diferença entre o tratamento entre homens e mulheres na época, isso não impediu que Maria Déa fosse brutalmente assassinada pelos policiais que fizeram emboscada ao bando de Lampião. Ao lado de seu marido e de outros nove integrantes, na época com 27 anos, ela foi surpreendida pela polícia durante uma emboscada. Mais precisamente foi no dia 28 de julho de 88, quando o bando estava acampando Prótona à Gróga Onjicos, em Poço Redondo, na cidade de Sergipe. A polícia armada oficial, à época conhecida como Volante, atacou de surpresa Lampião e seus seguidores. Entre eles estava Maria Bonita, que na ocasião viu nove cangaceiros sendo executados na sua frente. Assim como Lampião, ela também viu ele morrer. Mas ainda agonizando, ela tentou fugir, pois tinha levado um tiro no abdômen e outro na coluna. Essa tentativa de escapar não foi correta, visto que ela falhou e foi pega. E para ter requinte de crueldade, José Panta de Godói resolveu arrancar a cabeça dela enquanto ela estava viva. Ela foi a única do bando que teve essa punição, de ser decapitada ainda em vida. Acredita-se que, assim que a cabeça foi separada do corpo, os policiais a apelidaram de Maria Bonita, visto que ela tinha uma beleza estonteante.